E aí A gente tá funcionando tudo certinho, luz, ponte, piano, as vozes, tudo, enfim. E saiu tudo como saiu, perfeito, como a gente sonhou e vocês fizeram parte desse sonho. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Essa experiência aqui é de vocês, é pra vocês. Eu espero que vocês curtam muito e vocês são as primeiras pessoas a ouvirem e a vivenciarem. Isso que vocês vão vivenciar agora, tá? Aproveita sua pipoca, seu refrigerante. E sejam bem-vindos. Galera, peço desculpa, antes de tudo, a gente não tá presente hoje, né? Mas curtam aí essa sessão maravilhosa. Deus abençoe vocês e em breve a gente vai estar junto também. É isso aí. E é o seguinte, gente. Aproveita sua pipoca, aproveita sua refrigerante. Sejam muito bem-vindos ao Mais Amor, Mais Música. E essa experiência aqui é a experiência. Então, isso é uma das formas de a gente retribuir um pouco do que vocês fazem pela gente. E a gente quer cada vez mais criar coisas novas que vocês possam estar perto e a gente possa se encontrar mais e mais vezes, né? Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse projeto, por estar aqui hoje, dividindo ele com vocês. E todos os nossos amigos, imprensa, nossos amigos, e vocês, meus queridos, gostam de ganhar dinheiro. Muito obrigado. Até com o banho, gente. Esse projeto aqui não seria possível tornar isso realidade. Então, a gente tem total gratidão a vocês por isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve aqui. E que a gente possa escutar muito, 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 pedir muito sujeito homem. Escutar no YouTube, escutar no Spotify, escutar em todas as plataformas. Fazer muito reels, muito vídeos, muito reels, muito vídeo, compartilhar, muito meme, porque essa música dá meme pra caramba. E, enfim, e a gente possa estar junto e que seja um projeto abençoado por Deus. Mais um projeto muito importante na nossa carreira. E é isso, gente. Quero que Deus abençoe demais a nossa vida. Em breve tem novidade pra vocês. Com saúde. Vamos fazer foto com todo mundo. Vamos abraçar todo mundo. Vamos atender todos vocês, que vocês merecem. Em breve tem novidade, vai ter promoção pra vocês também. Exatamente. Como sempre, nós faz na E-Mez 8, com a nossa ideia doida. Não paramos. Não paramos de pensar um minuto nas surpresas, né? Temos pro Leta Fan também. Edição desse ano. Né? Não.